A equidade racial parte do reconhecimento do racismo como um elemento estrutural das desigualdades no Brasil. Pensando nisso, a Rede Municipal de Cariacica criou um grupo de trabalho sobre as relações étnico-raciais, o GT-EREM. O objetivo desse grupo de trabalho é estimular nas escolas da Rede Municipal de Cariacica a promoção de uma educação antirracista. Portanto, no dia 21 de julho, aqui no Auditório Antônio Filho, na SEM, ocorrerá o primeiro encontro da formação inicial do projeto Embaixadores Pro-EREM. Esse projeto é em parceria com o Instituto Gesto e o Grupo Pirapoliano. Todas as escolas receberão um formulário para indicar dois representantes, um de cada turno, para o GT de Equidade Racial. Com isso, vamos unir forças, Secretaria de Educação, gestores, professores e pedagogos. Venha fazer parte desse encontro conosco e juntos vamos contribuir para uma educação antirracista na nossa cidade.